Café Consolar Pessoal, boa tarde, beleza? Fiz um teste aqui para ensinar vocês como saber se quando enrolou o estator da lava e seca se ele não entrou em curto, tá? Se não raspou um fio no outro e acabou relando bobina com bobina que aí vai fazer interferência pode causar até a queima do próprio estator e principalmente a perca de rendimento Beleza? Um alicate ao perímetro É só colocar na escala de continuidade De bip Aí você vê na primeira fase o gerador vai ter todos os inícios e todos os fins Então você pega no fim, por exemplo Pega o fim E vai testando início por início O que bipar Você sabe que é a mesma fase E se bipar em mais de um Você sabe que alguma das fases está pegando Está pegando Atrito, tendo atrito Aí precisa Precisa tirar Se acontecer isso daí Se tiver atrito Precisa verificar, achar qual bobina E aí é um trabalhão Aí tem que rebobinar de novo Essa bobina que está com defeito Então vamos lá Vou pegar aqui o final De uma bobina E nós vamos testar Bipou aqui embaixo Bipou nesse aqui Eu estou com um aqui Com o final Na minha mão Bipou com uma Bipou com uma Sobe e põe em uma das fases Significa que está correto Não teve nenhum atrito E não vai gerar nenhuma perca No seu estator da lava e seca Beleza?